O SENHOR É O MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ SUA BONDADE E MISERICÓRDIA ME SEGUIRÃO TODOS OS DIAS ME LEVARÁ A ÁGUAS TRANQUILAS A MINHA ALMA ALIVIARÁ ME FAZ CAMINHAR PELAS VEREDAS DA JUSTIÇA ME FAZ CAMINHAR PELO AMOR DO TEU NOME MESMO QUE EU ANDE PELAS SOMBRAS DA MORTE ELE ESTÁ COMIGO NÃO TEMO MAL ALGUO ELE ME GUIA E ME CONSOLA AGORA E PARA SEMPRE PERANTE OS INIMIGOS MEUS PREPARAS UMA MESA DERRAMA SOBRE MINHA VIDA O AMOR E A UNÇÃO E PARA SEMPRE E PARA SEMPRE E PARA SEMPRE COM ELE HABITAREI E PARA SEMPRE E PARA SEMPRE E PARA SEMPRE COM ELE HABITAREI O SENHOR O SENHOR É O MEU PASTOR E NADA ME FALTARÁ SUA BONDADE E MISERICÓRDIA ME SEGUIRÃO TODOS OS DIAS ME LEVARÁ ME LEVARÁ A ÁGUAS TRANQUILAS A MINHA ALMA ALIVIARÁ ME FAZ CAMINHAR PELAS VEREDAS DA JUSTIÇA ME FAZ CAMINHAR PELO AMOR DO TEU NOME MESMO MESMO QUE EU ANDE PELAS SOMBRAS DA MORTE ELE ESTÁ COMIGO NÃO TEMO MAL ALGUM ELE ME GUIA E ME CONSOLA E ME CONSOLA AGORA E PARA SENTRE PERANTE OS INIMIGOS MEUS ME PREPARAS UMA MESA UMA MESA DERRAMA E PARA E PARA SENTRE E PARA SENTRE E PARA SENTRE COM ELE HABITAREI LEAVING O ELTON E PARA E PARA 2 4 Legenda Adriana Zanotto